Olá! Começa agora o Informaprex, o informativo da Prefeitura de São Pedro. Informações sobre esportes, saúde, educação e obras são destaque dessa edição elaborada pelo Departamento de Comunicação na Prefeitura de São Pedro. O show do cantor Fernandinho, um dos principais nomes da música gospel do Brasil, será realizado pela Prefeitura de São Pedro nesta sexta-feira, 14 de outubro, no Centro de Ventos, a partir das 19h. Os ingressos podem ser trocados por 1 kg de arroz, feijão, ração para pets ou 1 litro de leite. Confira todos os pontos de troca nas redes sociais da Prefeitura. O Crass São Dimas, que agora tem o nome de Francisca Ribeiro de Jesus, passou por reforma que será oficialmente apresentada às 14h do dia 17 de outubro, segunda-feira. O local ganhou sala de espera com cobertura na área externa, novo banheiro, divisórias, piso de granelite e hoje é referência na assistência social, com realização de diversas atividades, como atendimento de assistentes sociais e psicóloga, atendimento para benefícios sociais e da equipe do programa Criança Feliz. Alunos da IMB Guido Dante passaram nesta semana por avaliação da saúde bucal no trailer odontológico Sorriso Cidadão, projeto do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região, que realiza atendimentos gratuitos em escolas, instituições e comunidades e que fez parceria com a Prefeitura de São Pedro por meio das Secretarias de Educação e Saúde. O Sorriso Cidadão conta com profissionais capacitados e possui a mesma estrutura de um consultório odontológico fixo. São executados serviços como restauração, limpeza, raspagem, entre outros. O prefeito Tiago Silva visitou a Academia Top Training e atletas fisiculturistas que se destacaram em campeonatos recentes. Confira o depoimento de Jusciele Martins, que agradeceu todo o apoio da Prefeitura de São Pedro a esse e outros esportes. Eu queria agradecer por todo o suporte que a Prefeitura nos dá e a Secretaria de Esporte e eu quero dizer que eu sou muito grata, porque isso me ajudou muito. E eu queria poder agradecer realmente, de coração, e a palavra que eu tenho para dizer é gratidão. Este Informa Prefis fica por aqui. Para saber outras informações, fica às redes sociais da Prefeitura de São Pedro.